Bom dia, família! Bom dia! Como estão vocês? Espero que estejam todos bem! E hoje nós preparamos uma atividade super legal e bem fácil para você fazer em casa, que é o quadro sensorial! E aqui nós temos alguns exemplos de como é. O quadro sensorial E os quadros sensoriais são ótimos para desenvolver as sensações táteis, a observação, a concentração e além do raciocínio do bebê. E também ajuda bastante na coordenação com a fotografia deles. E o material que nós vamos estar utilizando para fazer o quadro sensorial são bem simples e fáceis de ter em casa. O principal deles é essas tampinhas de lenço, medicina, abre e fecha. E o material que vai dentro delas, que vai fazer o quadro sensorial, são pedaços de EVA, letrinhas de EVA, assim como também pedaços de papel, pedaços de tecido e muitos outros materiais que você acha interessante para colocar dentro. Agora vamos fazer um exemplo de como montar um. Vamos lá? Aqui nós utilizamos os grandes feijão, mas você pode utilizar qualquer objeto que fixe bem. A ideia é que os pequenos demonstrem curiosidade e abram as tampinhas e sintam os diferentes materiais. E esse é o resultado final. E não se esqueçam de colar bem os objetos para que o nosso pequeno não venha tirá-los e colocar na boca. Também não se esqueçam de enviar vídeos ou fotos dos pequenos realizando as atividades ou até mesmo do seu dia a dia, para que a gente possa estar sempre vendo, acompanhando e vendo o seu desenvolvimento. Então é isso. Espero que vocês gostem e façam essa atividade. Tchau!